O tempo voa! Sim! Hora do show! Chocante! E segue o tempo! Vê que sorte! Toma essa! Meu tempo terminou, mas o seu também em breve! Vai ficar pra outra vez! Assim não dá! Preciso como um relógio! Hora de vencer! Saia daí! Ponto Uau! Isso! Deu nada! Fora do ritmo! Nada bom! Uau! Nervoso! Agora é o meu momento! Reverenciem o Mestre do Tempo! Parabéns! Você bateu todos os meus recordes! Você ganhou o direito de me escolher como piloto na tela de seleção de personagens! Tchau! Tchau!